Praças arborizadas, cheias de crianças, jovens e adultos, passando por todos os lados. Este é o cenário do projeto Praças da Cultura, que está em sua primeira edição, em parceria com o Instituto Global Atitude. O evento vai movimentar a cultura na periferia de 96 distritos de São Paulo, com mais de 1.700 apresentações. Eu acho extremamente importante. Infelizmente, na periferia, a gente tem muito pouca opção de cultura, de lazer. E esse programa vem ajudar a suprir uma das grandes deficiências que a gente tem aqui na Prefeitura Pirituba-Jaraguá. Então, é fundamental, porque você envolve a comunidade, traz cultura, traz lazer. E isso é sempre bom pra comunidade, principalmente a comunidade mais carente. E para garantir o bom andamento do programa, que a equipe do Instituto visitou algumas praças dos bairros de Jaraguá, Pirituba e São Domingos, na região da Zona Oeste de São Paulo. A expectativa é que a cultura chegue onde ela não chega hoje, né? Que a gente possa cada vez atingir mais gente, principalmente gente simples, gente da periferia, e que elas possam ter acesso a algo tão importante que é a cultura. Infelizmente, no Brasil, a cultura, muitas vezes, é deixada em último grau de preocupação. E a gente sabe que a cultura, quando bem utilizada, ela muda a vida das pessoas. Para o coordenador de cultura, Heraldo Carlos dos Santos Cunha, da subprefeitura Pirituba-Jaraguá, a proposta permitirá o acesso à cultura da periferia. É um programa importante levar a cultura para as comunidades, mas tem uma expectativa muito boa. Ressaltou ainda a importância da participação da população nos encontros culturais. A comunidade, ela pode se envolver, sim, através dos nossos interlocutores. Eu acredito que vai ter uma aderência muito boa. As crianças gostam muito e eu já acompanhei esse programa no ano passado. Ele é muito interessante e tem uma presença muito boa da comunidade. A agenda completa de apresentações você pode conferir em breve no site e nas redes sociais do Instituto Global Atitude, que estão aparecendo em sua tela.